Olá amigos, hoje nós estamos aqui para mostrar essa planta aqui chamado Cuxá ou a Vinagreira nós estamos aqui para mostrar como que prepara ela né pode ver aqui que olha como ela é aqui e aqui ela tá aqui ó na beira da estrada aqui ó aqui nessa na Amazônia estamos aqui olha aí ó aqui é uma estrada e aqui ela está aqui nós vamos mostrar como que faz primeiro você colhe elas aqui né vou colher aqui umas 30 folhas dela né 30 folhas que chama-se Cuxá ou Vinagreira aí nós vamos levar colocar na ferver água né escaldando ela ali depois escorrer nós vamos mostrar passo a passo aí ok meus amigos continuando olha aí ó agora vamos dar uma lavadinha nela aí né dá uma lavadinha e aí depois ela vai para panela e vai com água quente com água né para ser esquentada e dada uma escaldada e ali também a água fervente ali né que é colocado no fogo para ferver tem a função opção também de deixar ela mais molinha e olha aí agora ele vem aqui para o fogo né para dar uma fervida ok então tá aí agora tá aí fervendo né após ser ferventado nós vamos mostrar passo a passo e olha aí olha aí aqui já foi escorrido né tá aqui o escorredor olha aí escorredor tá aí ele escorrido né ou seja ele já foi a ferventado né ele acabou de sair lá da água fervente agora vai ser fritado os temperos lá tá aí né os temperos sendo fritado aliás que vai ser fritado agora pode colocar o alho a cebola é do seu gosto aí né sal aqui tá aqui tá pouco tempero até mas nós vamos ali também pegar uma cheirinho verde né a cebolinha então tá aí os temperos né vários tipos de temperos cebolinha alfavaca alho estamos sem cebola hoje aqui mas tem esse tempero aqui também né que é cebola alho cheiro verde né isso foi pegado do saquinho e tirado ali da a nossa porta também né tem esse aqui também né o que que é ceia o cominho né então tá aí ó agora vai ser ali colocado óleo né o azeite como queira chamar e africado bom então tá aí todos os temperos né o fogo não foi aceso ainda agora tem que picar ali o e calho e o chá né e nós estamos morando na amazônia então é coisa também um pouco no improviso aqui né temos que fazer a nossa mesa que estamos sem mesa ainda mas tá aí deus estamos abençoando por graça e misericórdia então tem que picar o chá fritar os temperos aqui e jogar o chá ali pronto tá pronto o chá ok meus amigos então aí está né tem que ver o chá fritar os temperos aqui tá aí vai também um pouquinho de sal né claro e aí já vai o chá agora aí para ser frito junto ali e essa é a nossa receita né cada um tem uma receita mas basicamente é isso né algumas pessoas comem com ovo joga a sardinha no meio é mas eu sei que é muito gostoso e aí vai o cominho e olha aí então agora só dar uma fritadinha é e tá pronto um abraço a todos que Deus abençoe Brasil